Olá, muito bom dia a todos. Nesse dia 16 de maio de 2023, estamos mostrando para vocês aqui a rua mais bonita, mais comprida, mais larga, mais arvorizada e mais encantadora do universo. Observe como está ficando mais bonita e mais encantadora após a podagem aqui das árvores. Até agora podaram uma, duas, três, quatro, cinco, quatro, cinco, seis, seis árvores, essas duas aqui, duas castanholas, um, dois, três, quatro pés de ninho. Mas vocês podem observar que a rua já fica mais bonita, como se diz aqui no Nordeste, mais arejada, ali é muita folha, mas muita folha mesmo. Olha, observem só, esperamos que a galera da Prefeitura Municipal de Fortaleza venha hoje aqui dar continuidade à podagem da nossa rua. E retirar também aqui esse folharal aqui de castanholas que está demais. Olha, a dona Antunieta varrendo a casa dela, a gente foi muito boa, a dona Antunieta me deu um cafezinho à tarde para atuar. Pensa um cafezinho bom. E ali, bom dia, dona Antunieta. Bom dia. Muito obrigado pelo café, dona Antunieta, a gente foi demais. E observe ali na esquina, temos Nath Lanches, viu? Se você quer tomar um café, quer comer um pedacinho de bolo, uma tapioca, um sanduíche gostoso, é só vir até a Nath Lanches, exatamente aqui, bem na esquina das ruas Luiz Guimarães e Silvio Romero. Silvio Romero é a rua da igreja. Portanto, a todos desejamos um bom dia, paz, saúde e felicidade. Bom dia, pessoal. E mais uma vez lembrar a galera da Prefeitura Municipal de Fortaleza aí que venho hoje, venho hoje por muitos dias, né? Para podar todo esse folharal aqui, para que possamos ter uma melhor iluminação da rua à noite. E é claro, para que não caia nenhuma árvore, né? Porque com esse excesso de galho, de folhas, se não for feito uma podagem bacana, como foi feito aqui, ó, nessas, com certeza não caírem árvores, né? O prejuízo é grande. É que você não está cortando árvores, você está apenas podando, né? É como cortar um cabelo, é como fazer as unhas do ser humano, né? É uma coisa necessária. Mas valeu Deus, valeu Jesus. Foi mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Bom dia a todos. Olha a Academia da Rua Luiz Guimarães. Tchau, tchau, pessoal.